Inclusive já levou uma parte, né Natália, mas ameaça abrir ainda mais. Como é que tá a movimentação por aí agora? Movimentação pesada ainda, trânsito muito pesado e a gente vai falar agora, Marcelo, com quem entende do assunto, que é o Juliano Cardoso da Defesa Civil aqui de Aparecida de Goiânia. Juliano tá por dentro de tudo aqui, inclusive há muitos anos, ele tava me contando que isso aqui já é um problema, que eles estavam mesmo que esperando acontecer, se é que a gente pode dizer assim. Juliano, o que que causou essa erosão aqui, esse buraco? Foi a chuva de domingo mesmo? Bom dia. Bom dia a todos da TV Record. Sim, foi as chuvas que ocorreram no domingo. Foi um volume muito grande de chuva em pouco espaço de tempo. Esse local, a água acabou se represando dado ao volume de água que ocorreu no manancial. Essa água ocasionou o aumento do processo erosivo aqui no encabeçamento deste bueiro na BR-153, próximo ao Caltriclube. A Defesa Civil já há várias décadas vem monitorando, relatando, produzindo peças técnicas, informando o DENIT, informando também a concessionária que ora opera a rodovia e os demais órgãos da administração pública. Há, inclusive, um inquérito civil público por parte do Ministério Público Federal referente a esse trecho. E, infelizmente, com as chuvas que ocorreram no domingo, essa situação se potencializou. Não houve aqui uma tragédia maior porque, rapidamente, a Defesa Civil a ser acionada. Chegamos ao local, constatamos a gravidade do fato e acionamos a empresa concessionária e também a Polícia Rodoviária Federal para evitar uma tragédia. O que deve ser feito aqui agora para consertar esse buraco? É muito parecido com aquele da GO 070, que a gente mostrou, que começa pequenininho e o negócio vai ser expandido. Até mesmo, para consertar isso aqui, precisa-se quebrar um espaço maior na lateral. Isso deve ser feito a uma previsão de interdição total da BR-153, o que seria o caos, né? Bem, está sendo feito todo o esforço conjunto entre a Concebra, que é a concessionária, também a Prefeitura de Aparecida, o DENIT, Polícia Rodoviária, para que isso não chegue a tal ponto de precisar de interditar toda a pista. No entanto, há, nesse momento, um trabalho feito pelos engenheiros da Concebra para estabilizar este processo erosivo, também retaludar este local para que essa erosão não aumente. Porém, nós sabemos que nós estamos num período chuvoso. Dependendo do volume chuvoso que ocorra, essa situação pode piorar. Daí a importância do trabalho nosso constante de monitoramento para garantir a segurança dos transeuntes e condutores e, ao mesmo tempo, não deixar que essa situação aumente. Porém, a solução deste problema, definitivamente, só ocorrerá com a execução da ponte aqui sobre o Córrego Santo Antônio, uma obra grande, extensa e cara. Oi, Marcelo, você tem uma pergunta? Tenho sim. Inclusive, recentemente, eu fiz uma reportagem junto com o Juliano, aí em Aparecida de Goiânia, mostrando a erosão em alguns outros trechos, alguns outros pontos em Córregos de Aparecida. Erosão provocada por conta da ação humana. Muita gente jogando lixo e entulhos em córregos aí da cidade. Isso também pode ter provocado, pode ter agravado a situação aí no local? Marcelo está relembrando que fez uma reportagem com você há pouco tempo falando da ação humana, né? Do fato das pessoas jogarem lixo no córrego, que isso contribui muito. Isso contribuiu aqui e eu quero até que você ressalte a questão de ter casas ali que foram alagadas também, né? Sim. Aqui a questão do lixo, todas as vezes que chove, é realizada aqui uma operação de limpeza nesse local e é impressionante o volume de lixo que as pessoas jogam nas ruas e acabam... Chega ali pertinho, Sidney, dá pra ver a quantidade de garrafa pete lá embaixo. Acabam corando nos bueiros, né? No sistema de escoamento. Logo à frente nós temos, na chuva de domingo, várias casas se alagaram. Pessoas perderam todos os seus móveis. Por quê? Porque está cada vez mais se construindo próximo aos mananciais. Essas casas nem deveriam estar aqui. Nem deveriam, por quê? Não é o que eu quero com o córrego, é o que ele suporta. Então essas casas não deveriam estar aí. É preciso rever essa frouxidão que estão levando à legislação ambiental. É preciso se rever urgentemente que não é com politicagem que se gere as questões ambientais, e sim com normas técnicas e com toda a precaução para preservar vidas. Juliana, só pra gente finalizar, a responsabilidade aqui é da concessionária que administra o trecho, mas você tem essa informação de quando essa obra deve começar, qual a previsão? Não, os reparos já começaram ontem mesmo. Os engenheiros com caminhões, com maquinário já começaram ontem, não vai parar. Agora, a construção da ponte, aí já é uma coisa muito extensa que eu não tenho como precisar aqui. Eu queria só aproveitar a audiência de vocês e dizer, você condutor de veículo de passeio que puder não transitar por esse trecho, por esses dias, tem um desvio, você pode entrar pela Rápido 900, contornar pela Vila Maria, sair no NS1, que ali próximo ao Goiás é show, e sair novamente na rodovia pelo Anel Viário. De forma que você não se exponha a esse trânsito, aproveitando a audiência da Record. Obrigada, Juliana, pelas informações. Marcelo. Valeu, Natália, obrigado pelas informações. Obrigado também ao Juliano pela participação com a gente. O Juliano que é um dos responsáveis pela defesa civil.